Oi gente linda, então no vídeo de hoje vocês vão ler os meus pensamentos, o que é muito legal gente e divertido na edição também Eu já usei essa água micelar aí da L'Oreal pra tonificar todo o meu rosto, deixar bem limpinho e preparado pra maquiagem E agora gente, eu tô vendo que minhas sobrancelhas estão horrorosas O vídeo de hoje é preparação de pele, mas eu vou fazer essa sobrancelha de uma vez gente, porque assim não dá Então com a mágica da edição, ficou direitinho Eu vou usar esse corretivo da Naked Skin da Ruby Rose pra fazer o contorno dos nossos olhos No caso como fixador de sombra e também o contorno da sobrancelha Aquele recorte que a gente faz, que a sobrancelha fica linda e profissional Lembrando que a gente já tem tutorial de como corrigir a sobrancelha aqui no canal, tá gente? Passo a passo, então eu vou deixar aqui no iCats pra vocês também Então gente, fazendo a mesma coisa na outra sobrancelha, né? Eu acho que fica linda a sobrancelha assim, acho que fica bem profissional E todo mundo me pergunta se é micropigmentação, o que eu fiz pra ficar tão bonita a sobrancelha Então agora eu tô pegando essa esponjinha e tô batendo pra não ficar tão forte o recorte Pra ficar mais natural e não ficar uma marcação muito forte Assim fica bem bonito Pronto, agora eu vou usar esse primer da Ruby Rose em todo meu rosto Ele é um primer facial E ele é muito bom gente, ele hidrata a pele, deixa ela prontinha pra você conseguir botar a base Faz com a base fique mais, a sua pele fica macia, adere melhor a base E também faz com que ela dure mais Eu vou aplicando em todo o rosto Agora eu vou usar essa base da Tracta Com vitamina E, é a base mate De alta cobertura Essa cor gente, é a cor 3 E ela ficou um pouco escura no meu rosto, tá? O ideal seria a cor 4 Eu não sei porque que a 4 é mais escura que a 3 Tá? Mas aconteceu isso Então se você for comprar e você for um bege médio que nem eu assim, clarinha Compre a cor 4 Segredo pra aplicar a base da forma correta É dando batidinhas gente Dessa forma você não vai arrastar o primer que tá lá embaixo E vai fazer com que a base fixe bem E não fique com as marquinhas do pincel, tá? Independente se você quiser usar também a esponjinha Ou de repente aquela escovinha Sempre tem que ser com esses movimentos de depositar E não arrastar e puxar, tá? Porque senão vai acabar ficando tudo melecado Então lembre-se dessa dica que é muito importante Vá passando sempre o acabamento com batidinhas Que assim fica bem bonita a pele E um reboquinho bem bonito também Eu vou passar em toda a pele Então gente, tô passando aí com batidinhas Como eu falei pra vocês E é isso, olha no meu nariz como fica vermelho Essa base é bem rebocão gente Ela deixa assim, ó Esconde tudo e tudo e tudo É muito boa Gostei da base Vou usar esse pó aqui da Ruby Rose A cor 2 E eu vou passar ele na minha testa Em todo meu rosto assim pra selar Exceto na parte do corretivo que eu ainda não passei, tá? É que eu prefiro selar já no início Pra deixar fixado Vou usar esse corretivo da Tracta Ele é a cor bem clara Claro Eu acho que é o primeiro tom que tem E aí eu vou passar no Vzinho da Kardashian Estilo Kardashian E vou Com esse pincelzinho da Macrylan Língua de Gato Eu vou dando batidinhas Eu achei muito boa a cobertura desse corretivo Gente, eu acho que ficou bem iluminado Bem bonito, olha a diferença Vou fazer a mesma coisa do outro lado E também vou fazer esse ponto de esclamação No meu nariz Pra fazer o contorno do nariz depois A gente passa em todos esses pontos do rosto Pra iluminar, tá? Aqui no final fica tudo bonito Eu sei que eu pareço um solzinho Mas acredite Fica bonito, tá gente? Agora nesse outro lado Eu vou usar essa esponjinha Da Oceane Femme Ela tá levemente molhadinha Com água termal Da Vichy, tá? Então eu vou dar batidinhas Eu achei que ficou muito melhor o resultado Do que no outro lado Tá? A esponjinha, ela faz com que o corretivo Ele adeira Aderir Não sei disso Como é que se fala Mas ele faz com que fique bem grudadinho O corretivo Bem assim Na pele De um jeito natural, sabe? Que não fica a marca do corretivo Não fica aquele peso do corretivo Parece que a pele absorve melhor o produto Então eu até passei aí de novo No outro lado pra corrigir Porque eu acho que com a esponjinha É muito melhor de espalhar o corretivo Agora eu vou usar esse contorno aí Da Avon E ele é o bronze Da Colortrend É o meu favorito pra fazer contorno Porque eu acho ele bem amarronzadinho Assim Ele não é muito laranja E nem muito acinzentado Então eu acho que fica um tom muito bonito Pra tá fazendo o nosso contorno Né? Gente, o contorno Ele não pode ser muito laranja Senão fica com cara de sujeira E nem muito acinzentado também Né? Senão a gente fica com cara de morte Tem que ter um meio termo Então é só esfumar bem Passar na testa também Pra deixar o ângulo do rosto O rosto bem anguloso Né? Bem certinho E diminuir um pouquinho Da testa da pessoa, né? Que a pessoa é bem textudinha, né? Então vamos diminuir um pouco Isso daí E sempre esfumando, gente Esfuma bem nessa partezinha Do cabelo da raiz Pra não ficar esquisito, tá? Porque senão vai ficar uma máscara Vai ficar muito esquisito Então esfuma bem aí Nessa área Que é muito importante E esfuma bastante A sua bochecha também A sua maçã aí do rosto E essa parte do maxilar É muito importante Porque ela também Faz com que a maquiagem Fique mais profissional E o rosto mais bonito Agora eu vou passar O pó translúcido Na zona aí do corretivo Nosso Vzinho do corretivo E abaixo Aquela parte ali É opcional Se você quiser Não precisa Mas eu acho que fica mais bonito O contorno fica mais forte Acaba realçando o contorno E deixando o seu rosto Mais anguloso As Kardashians usam, tá? Então Se vocês quiserem Fazer uma maquiagem Bem profissional Faça porque vai ficar legal também Só cuidado na hora Do pó translúcido Porque ele estoura na foto Então tem que esfumar muito Pra que ele não estoura Depois na foto, tá gente? Mas é que eu usei também Porque a base tinha ficado Mais escura Então eu usei o pó translúcido Pra dar essa jogada de luz Agora eu tô usando O mesmo bronze da Avon Pra fazer o contorno No nariz Porque a gente tem que devolver As sombras do rosto natural E tô passando de novo O corretivo aí Pra realçar mais aí Esse nosso ponto de exclamação Que é o que deixa o nariz Arrebitadinho E também deixa o nariz Assim bem afinadinho Muito bonitinho Todo mundo me pergunta Como é que eu faço Essa cirurgia aí Natural no meu nariz E é assim, gente Dessa forma Esfumando bem Eu esfumo bastante E aí a gente faz E deixa essa bolinha Aí na ponta Esse cocotezinho assim Que é o que faz ele ficar Bem fininho E também arrebitadinho Eu acho que fica muito bonito E nas fotos e vídeo Também fica bonito E eu gosto Agora eu vou passar Esse daqui é meio opcional, gente Claro que depois você vai fazer Uma maquiagem com o olho em cima Mas eu tô passando O mesmo contorno nos olhos Que é pra trazer a mesma A sombra natural, né? Dos olhos Agora eu tô usando Esse iluminador da Tracta HD Ultra Filmo E ele é muito lindo, gente Ele tem umas partículas Douradas, amarelas Assim, que são um luxo Eu acho ele muito, muito bonito Mesmo Um dos meus favoritos Então eu tô passando aí No nariz também E na maçã do rosto Fica muito lindo, gente Ele traz o seu rosto pra fora Assim, ilumina Nossa, você fica muito gata Muito lindo Ele reflete pra caramba E dá pra usar no dia a dia também, tá, gente? Dependendo de onde você for Você pode usar Vou botar aí no cupido também No arco do cupido E no nariz E um pouquinho só Com o restinho que sobrou No olho Agora eu vou usar Esse blush aí Da Avon Terracota E vou passar aí Na nossa maçã E vou esfumar Puxando pra trás Pra área do contorno O blush, gente Ele é muito importante, tá? Pra você ficar com um arzinho Mais saudável E também mais natural, né? Não só aquele marrom Do contorno Fica muito bonito Em vídeos e fotos também Eu acho que fica lindo E faz toda a diferença Agora eu vou pegar Essa água termal da Vichy Vou passar e esperar 5 minutinhos pra secar Que vai fixar a nossa pele Vai deixar com que a maquiagem Dure muito mais E fique muito mais bonita É isso, meus amores Esse é o resultado final Com a maquiagem Que eu também vou liberar Aqui no canal Com produtinhos Que eu fiz no olho Do AliExpress, tá? Em breve vai estar no canal também Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se você gostou Se inscreva no canal Ativando as notificações Pra ficar ligadinho Nos próximos vídeos Um super beijo Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Tchau Gente linda